É isso aí pessoal, domingo 16 de agosto de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na estação Pinheiro Machado, que é a estação do Canal 1, olha só o VLT, temos aqui o VLT de prefixo 004 e do outro lado o A002, então eles estão aqui junto à estação Pinheiro Machado, que é a estação pertinho do Canal 1 e tem mais um ali, a gente vai dar uma voltinha, olha só que interessante, aqui temos uma parte com gramado, exatamente, então a gente tem uma visão aqui, acredito que vão colocar esse enchimento para cobrir os trilhos no trajeto, então já temos aqui uma amostra do como será efetivamente ao longo de todo o trajeto. Vamos dar uma volta aqui em volta da composição aqui do VLT? Lembrando que lá adiante fica a estação Nossa Senhora de Lourdes e o túnel que vai cruzar e depois vai chegar a São Vicente. Então vamos passar aqui e olha, a gente já vê que temos também um outro VLT mais adiante, vamos dar uma olhada para ver qual é o prefixo daquele. Então, também vale lembrar que esta aqui é uma gravação independente do ponto de vista do munícipe, então aqui não vai caber elogios à toa, nem críticas à toa, e sim tudo com muita responsabilidade. Então vale a pena frisar isso, se você tiver alguma dúvida com relação ao VLT, etc., entre em contato com as empresas responsáveis, né? que aqui você está acompanhando já mais de um ano neste canal, os vídeos sobre o andamento do VLT. Também uma outra observação, vocês veem que tem, eles ficam aqui, né? O A004, o A002 e ali temos o A, vamos ver qual é? O A001, porque não existe ainda a garagem do VLT. A garagem do VLT vai ficar ali no bairro do Macuco, em Santos. Então, como não existe nem trilhos para chegar até a garagem, que lá no Macuco, e também, obviamente, a própria garagem, os VLTs vão chegando e vão ficando ao longo da via. Até é legal, porque as pessoas vão se acostumando, né? Com o VLT, vão vendo. Aqui, por exemplo, em Santos, faz pouco tempo que eles chegaram, né? Porque agora eles conseguem cruzar o túnel sob o Morro do José Menino. Então, aqui é a estação Pinheiro Machado, que vocês devem recordar que estava ainda em obra, sendo montada e tudo mais. E aqui, deste lado, então, da via, encerra-se, por enquanto, o trajeto, porque ainda não há trilhos, não há meios de se cruzar o Canal 1. Mas, é uma questão de tempo, porque agora as obras ali começam a se acelerar em direção ao Canal 2, vai cruzar também a Avenida Anacosta, Canal 3, vai cruzar Conselheiro Nebias, e vai chegar no bairro do Macuco. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que está o Canal 1. Depois, a gente volta para mostrar para vocês a estação. Como aqui o trânsito fica bem afunilado, tem que tomar muito cuidado para atravessar a rua neste momento, nesta fase do projeto. Então, vamos aguardar aqui o trânsito, e isso porque é domingo, porque o dia de semana, então, é algo assim, incrivelmente difícil atravessar essa avenida. Aqui nós temos, olha só, a ciclovia do Canal 1. Aqui em Santos, eles têm colocado as ciclovias do Canal, e vão se revezando. Ora, neste lado da pista, depois ela muda para outra pista. Então, aqui justamente, é um dos trechos da mudança, de um lado para a outra pista do Canal. Então, temos aqui a ponte, sobre o Canal 1. Aqui, olha só, ainda mantiveram. Vamos olhar assim, por quê? A gente tinha um container, não sei se vocês lembram da outra vez. Havia um container aqui, acho que é uma espécie de escritório administrativo. Olha só o que temos aqui ainda. Os trilhos e a ponte ferroviária da antiga estrada de ferro Sorocabana. Sorocabana continua aqui, mesmo não sendo usada, mas não tiraram. Será que vão preservar isso? Não sei. Mas fica registrado aqui, a antiga ponte da estrada de ferro Sorocabana. E aqui, as duas pontezinhas para os trilhos do VLT. Notem que ainda não há trilhos. Existe um guardrail aqui, né? Para as pessoas não atravessarem e nos usarem aqui como ponte. E do outro lado da pista, a gente vê os trilhos sendo instalados que vão em direção à Avenida Francisco Glicério. Legal. E agora vamos ali voltar, atravessar. Então, o VLT em São Vicente já tem um bom trecho realizado. Ainda falta muita coisa, como, por exemplo, o cruzamento sob o viaduto novo da rodovia dos imigrantes. Além de todos os trilhos até chegar o ponto final que vai ser ali na estação Barreiros. Então, mas mesmo assim já existe um trajeto de alguns quilômetros que já estão sendo feitas viagens teste, né? E aqui do lado de Santos, por enquanto, a viagem teste só pode ser feita até a estação Pinheiro Machado, que é essa estação aqui. Agora, com o VLT. Legal, né? Então, os santistas dentro do município de Santos agora já tem os seus VLTs para ver e se acostumar com a ideia, né? De um novo sistema de transporte coletivo não poluente que assim como os bondes e os trolleybus ele é movido à energia elétrica. Então, por ser elétrico obviamente ele é mais confortável também, né? É isso aí, pessoal. falando sobre o VLT da Baixada Santista, estação Pinheiro Machado já prontinha aí quase, né? Para receber aí seus passageiros. E já temos aqui alguns VLTs para você ali tem uma espécie de ah, isso aqui é uma espécie de de bloqueio, né? Essa parte amarela aqui, né? Para que algum de repente o VLT ultrapasse essa via e vai parar aqui na avenida, né? Onde não há trilhos. Então, essas peças amarelas aí são bloqueadores. É isso aí, pessoal. VLT da Baixada Santista neste dia 26 de agosto de 2015 direto de Santos. Valeu? Grande abraço e até a próxima.